Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim aqui trazer um vídeo sobre um jogo NFT de um amigo meu É, o Skyzão lançou seu jogo NFT, é, um metaverso que ele criou, Influencers of Metaverse Então hoje eu vim fazer uma análise do jogo do Skyzão, e mais, eu entrei no jogo com 2 mil dólares E durante a live que eu fiz ontem, eu comprei as box Então daqui a pouco o editor vai colocar pra vocês o momento que eu comprei as caixas Se você gostar do conteúdo aqui do canal, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo E deixa aquele comentáriozinho pra incentivar sempre eu trazer mais conteúdo pra vocês Lembrando, isso não é uma dica de investimento, eu simplesmente vim analisar o jogo de um amigo Que por ele ser meu amigo, passa um pouco mais de credibilidade para mim, ok? Para mim passa mais credibilidade Eu investi meu dinheiro e resolvi trazer esse vídeo pra vocês Um ponto muito importante que o Skyzão deixou bem claro pra mim é que o jogo dele não é um jogo de clique, ok? Isso brilhou um pouco mais meus olhos, confesso Porque eu tô preferindo entrar em jogos jogáveis E o jogo do Skyzão, ele me prometeu que vai ser um jogo jogável Esse daqui é o jogo Influencers of the Metaverse E aqui tá o Skyzão Mano, antes de mais nada, vou colocar um trailer do jogo do Skyzão Pra vocês verem a produção e que trailer top E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Muito top o trailer, né? Fala tu. Produções milionárias. E o que a gente pode observar com esse trailer? Primeira coisa, o jogo vai ser estilo aquele jogo do dinossauro quando cai a internet. Sabe? Quando cai a internet do seu computador e aparece aquele jogozinho do dinossauro, não sei se aparece ainda, mas antes aparecia. Você ficava pulando com espaço e aí você tinha que passar por obstáculos. É basicamente um jogo naquele estilo, porém, ganha mais recompensa quem chega por último. Ou seja, a corrida não é pra chegar em primeiro, porque é corrida de gordo. É corrida de gordo, isso mesmo. Então ganha mais recompensa quem chega por último na corrida. E como você faz pra chegar por último? Você tem que desviar das comidas saudáveis e pegar as comidas gordurosas. Ou seja, se aparecer um pedaço de pizza, você come, que aí vai deixar o seu boneco mais lento. Se aparecer uma cenoura, você passa, pula da cenoura. Porque a cenoura vai te deixar mais rápido, porque ela é saudável. E a sua intenção não é chegar em primeiro, é chegar em último. E uma coisa que o Skyzão falou pra mim também, muito importante que todos ganham recompensas, ok? Independente da posição que você chegar. Porém, se você chegar em primeiro, você ganha menos. Se você chegar por último, você ganha mais. A primeira fase do jogo vão ser jogadas contra a máquina, ok? Vai ser PvE, seria basicamente jogando contra o computador, ok? É você contra o computador. Então, se você jogar ali, aperfeiçoar os seus dons em chegar em último, eu acho que isso não vai ser dificuldade pra muita gente, não. Porque chegar em último não é muito difícil, não. Mas a intenção de todo mundo, inclusive da máquina, vai ser dificultar a sua vida. Você vai ter que se aperfeiçoar ali pra conseguir um melhor resultado. Já tem aqui algumas NFTs que vão ter, ó. Vai ter o Skyzão Knight, vai ter o Skyzão Mecânico, Motoboy, Mario, Gamer, Monster, Monster, Youtuber e o Skyzão, Skyzão mesmo, ok? Então, são várias NFTs. Porém, o Skyzão me falou que só vão ter duas raridades, ok? Não vai ter várias raridades. E são duas raridades que na pre-sale você pode escolher qual raridade você vai querer começar. Já está liberado para comprar as box. Temos aqui duas box. A box de 50 dólares e a box de 100 dólares. As duas box só vem um NFT dentro de cada. Porém, a de 50 dólares vai ser uma NFT da raridade comum. Vamos deixar assim, vamos deixar bem entre aspas. Raridade comum. A raridade comum vai farmar como um X. Já na box de 100 dólares vai vir também uma NFT. Porém, essa NFT vai farmar como 2.2X. Ou seja, é como se fosse uma NFT mais uma NFT mais 20%. Então, ao invés de comprar duas NFTs de 50 dólares, acaba compensando mais comprar uma de 100 dólares. Porque você vai ter que jogar menos e vai farmar 2.2X de recompensa. Como está falando aqui nessa parte do white paper. Nessa parte da pré-venda, que é limitado o número de box, ou seja, vendeu tudo, parou de vender. Tem 30% de desconto em relação a quando o jogo for lançado. Se você comprar a box 1, você vai ter o Skyzone NFT. Você vai ter o acesso ao Play to Earn. E você também vai ter mais lucratividade pelo menor investimento nessa pré-venda. Porque você vai ter 30% de desconto. Porém, você não vai ter 20% mais de lucro. Você não vai ter o acesso virtual de festa de lançamento do jogo. E também não vai ter mais lucratividade com NFT raro no Play to Earn. Já comprando a caixa de 100 dólares, você vai ter esses 20% mais de lucratividade do que dois NFTs comuns. Então, é como se fossem os dois NFTs comuns, ok? Mais 20%. Você vai ter o acesso ao Play to Earn. Você vai ter mais lucratividade com menor investimento. Você vai ter esse acesso à festa de lançamento, que ele está chamando de mansão do Skyzão. Você vai ter acesso a essa festa de lançamento. E também vai ter mais lucratividade com NFT raro. Eles já estão passando pelo processo de auditoria do contrato deles, pela Certique e pela Hacken, ok? Agora, editor, coloca aí o momento que eu comprei as box na live. Pra galera ver que eu realmente comprei 2 mil dólares dessa caixa NFT aqui de 100 dólares. É o jogo do Skyzão, rapaziada. Eu vou comprar minha box aqui agora, ó. Adquira sua box. Estou aqui em live pra rapaziada que tá assistindo aí do YouTube. Estou aqui em live. E vou comprar minha box... Minha... Minha box. Minha box do Skyzão aqui agora, ok? Eu vou comprar 5 BNBs da box do Skyzão, ok? Coloquei 5 BNBs pra comprar aqui. E vamos conectar aqui. Ok. Ok. Maravilha, maravilha. Já tô logado, já tô logado, ok? Inclusive, vou mandar uma foto pro Skyzão. Aí, Skyzão. Vou comprar 5 BNBs do seu joguinho, hein? Vou comprar 5 BNBs de caixa, hein? Então não vai dar pra mintar ainda, né? Mas eu tô esperando pra mintar esses NFTs. Vou comprar 5 BNBs. Não vai dar pra mintar ainda, mas eu vou conseguir comprar. Deixa eu comprar aqui. By Select Currency. Vou colocar BNB. Quanto que vai dar no total? Quanto que dá 5 BNB em dólar? Dá 2 mil dólares. Então vai dar pra eu comprar 20 box. 20 box. É isso. Apareceu aqui 4.97 BNB. Vamos comprar 20 box da mais carona do Skyzão, velho. 20 box do Skyzão tá aqui. Pera aí que essa taxa não tá certa, não. Vamos tentar fazer essa taxa dar certo. Calma que essa... Pera aí, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou converter esse dinheiro pra BUSD, que talvez... Funcione. Vamos lá, converti aqui pra BUSD. E vamos comprar em BUSD. Aprove. Caralho, Skyzão, tu vai tomar um dólar meu. Tá bom, Skyzão, eu te dou um dólar. Pô, era só pedir, Skyzão. Era só pedir, não precisava cobrar na obrigação. Vamos lá. 20 box. 2 mil dólares. Pro CECD. Ah, agora sim. Confirmar. E tá lá. Tá lá. 20 box da caixa do Skyzão... Do jogo do Skyzão compradas. Deixa eu ver aqui, ó. Box 2 de 100 dólares, total 20. Comprei 20 box do Influencers of Metaverse, que lançou o primeiro jogo aqui com o meu amigo Skyzão. Mano, tô torcendo muito pelo fato que o Skyzão falou pra mim que isso aqui não é um jogo de clique, tá? É... Vai dar pra jogar, literalmente. E é um jogo que vai dar pra jogar simplesmente igual aquele jogo do dinossauro quando a internet cai, tá ligado? Então quem quiser entrar aí, mano, não é uma dica de investimento, mas eu entrei com dois Cadol. Lua, Skyzão. Lua, lua, lua. Então vamos jogar aqui o jogo do dinossauro pra quem não sabe como que funcionava, ó. Pimba, pomba, pimba, pomba, pimba. Aí, ó. Vai ser basicamente assim. Só que enquanto você estiver pulando com o gordola, né, que o Skyzão já denominou o NFT dele, vão ter alguns itens aparecendo. Onde você vai optar por desviar, no caso, as comidas saudáveis. E caso você queira passar pela comida gordurosa, você vai ficar mais lento. E qual é a intenção do jogo? Chegar por último. Então, a intenção é pegar a comida gordurosa e não a comida saudável. Tem que desviar da comida saudável tudo. Tô treinando, tô treinando. Vou ficar em primeiro toda hora, velho. Vou ficar em primeiro toda hora. Mano, eu posso ficar até amanhã aqui que eu não morro. Sério. Não morro nem lascando. Ó, ó. Mas daqui a pouco vai começar a aparecer os passarinhos, se eu não me engano. E aí eu não sei como é que abaixa. Eu tô lascado. Ih, apertei aqui no botão do mouse pra ver se abaixava e acabei morrendo. Porque eu sei que se eu apertar aqui, ó. Não, não daria certo de qualquer forma. Que abalo, velho. Então já está aberta aqui a venda das caixas do jogo do Skyzão, fechou? Aqui no Influencers of Metaverse. Onde o Skyzão pretende, sim, colocar outros influenciadores com jogos próprios aqui dentro. Então é isso, mano. Desejo muito sucesso. Torço muito pelo sucesso do jogo. E eu tô dentro do jogo. Eu investi 2k doll. Vamos ver o que vai dar. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like e se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, men! Até amanhã. Até amanhã! Tchau, 나. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.